Oi gente, olha só, temos novidades sobre a Marília Mendonça. Olha só, que legal isso aqui. Depois do falecimento dela, que já faz dois anos, ainda tem música inédita, que vai ser lançada agora, depois do carnaval. Exatamente, é um fit, né? Para quem gosta, para os fãs, mais uma hora. Já o motivo para comemorar e esperar com ansiedade, né? Mais um motivo para esperar o carnaval. Eu torço para o carnaval acabar logo porque eu não gosto muito. Para dizer que eu não gosto nada. Mas quem gosta, agora tem um motivo para querer que o tempo passe de pressa, que é para conferir a nova música. Não é uma música, é uma música inédita, não é uma música só da Marília, é uma música da Marília com o Henrique Castro, que é um grande amigo da Marília, compositor de várias músicas e que agora também tem se destacado como cantor e da Maraíza. Então é uma música que eles já tinham se encontrado lá atrás para fazer. Ele disse que inclusive tem depoimento, que tem vídeos dessa gravação. Desses momentos e tal, que vai ser muito emocionante, que é um momento muito esperado. Então que é uma música que fala sobre amor e é sobre um amor, quando deixa de ser amor, mas que isso não significa que não valeu a pena. Quando não dá certo, não é que não deixa de ser amor. O amor quando não dá certo, ainda assim vale a pena. É tipo isso, entendeu? Tudo é aprendizado. Não, tem uns que é para pizinhar mesmo, tem uns que é para acabar. É porque daí tem uns que não é amor, é doença, né? É. Mas tem uns que é para aprendizado mesmo, que é gente boa e tal. Então a gente fica aí na expectativa agora. Ele que tem boa parte das composições lá das patroas, que assina muitas músicas de sucesso de Zé Neto Cristiano, Maiara e Maraíza, de Jorge e Matheus. O Henrique tem se destacado bastante como cantor também. E essa música promete ser um grande sucesso assim que acabar o Carnaval. Que legal. E um acalento para os fãs da Marília Maronça. Então vem esse lançamento.